Olá, boa tarde. Estamos chegando com o plano de jogo desta segunda-feira e vamos conferir os destaques de hoje. Título da Série Ouro vai ser decidido entre a CBF e Atlântico, os dois últimos campeões do estadual de futsal. Campeonato Municipal de Várzea define os times semifinalistas da temporada. Grêmio goleia América Mineiro e agora só pensa na decisão da Copa do Brasil. A CBF de Carlos Barbosa e o Atlântico de Erechim vão decidir o título do estadual de Série Ouro do futsal. Campeão no ano passado, o time da Serra garantiu a vaga após um jogo muito equilibrado contra a CIF de Ibirubá. A Associação Carlos Barbosa de Futsal empatou em 3x3 com a CIF e garantiu classificação para a final do Campeonato Estadual da Série Ouro. No primeiro jogo em Ibirubá, vitória do time da Serra por 3x2. O time de visitante precisava virar o jogo e foi para cima do atual campeão estadual. A pressão deu resultado. Aos 18 minutos, Saraiva abriu o placar. O time laranja empatou faltando 30 segundos para o final da primeira etapa. Murilo deixou tudo igual. Na segunda etapa, a CBF voltou melhor e aos 4 minutos, gol de Canabarro. Logo depois, ele marcou o segundo gol dele na partida e aumentou a vantagem para 3x1. Com o placar totalmente adverso, a equipe de Ibirubá passou a utilizar o goleiro linha e a tática deu resultado. Depois de uma jogada de contra-golpe, Saraiva descontou para 3x2. Aos 13, Erechimson empatou o jogo e colocou fogo na partida. O adversário seguiu insistindo até o último lance, quando Falcone defendeu uma bola difícil, faltando apenas 4 segundos para o final da partida. A ACBF vai decidir o título contra o Atlântico de Erechim. As datas ainda não foram divulgadas pela Federação Gaúcha de Futsal. Mas como fez a melhor campanha geral, a ACBF leva vantagem. O primeiro jogo será em Erechim e o segundo jogo da decisão em Carlos Barbosa. O Campeonato Municipal de Futebol de Várzea de Porto Alegre definiu seus semifinalistas. Flamengo da Vila Safira e Zona Norte empataram 2x2. Nos pênaltis deu Flamengo e o Onze Amigos venceu o Trevo por 1x0. O Laranja Mecânica ganhou por 3x1 do Misto e União da Vila Farrapos derrotou por 2x0 o Flamengo do Morro. A próxima fase acontece no sábado no campo da Nova Gleba. Mas apesar do esforço para manter o futebol de Várzea vivo, alguns adversários fora do campo têm tornado esse jogo ainda mais difícil. Almir já foi jogador do Grêmio nos anos 80 e do Internacional na década de 90. Hoje está longe do futebol profissional, mas não aposentou as chuteiras. Parar eu não parei, né? Porque eu parei profissionalmente, mas nós temos o Márcio do Grêmio, que a gente faz jogos, né? Sempre tem jogo. É o que a gente sabe fazer e gosta de fazer, né? Então, enquanto a gente tiver condição de jogar, a gente vai jogando. No futebol de Várzea, investimento, estrutura e mesmo os treinos não costumam estar entre os titulares. Para participar de uma competição, muitas vezes só contando com a sorte. Uns trabalham, outros. Então, essa é a dificuldade que a gente encontra. A gente não tem tempo para treinar, a gente não sabe se o jogador vai vir jogar ou não, porque como eles não têm salário, não tem como a gente prender sexta-feira numa concentração igual a dupla Grêmio faz. E está todo mundo ali, a gente sabe que vai contar com aquele atleta. Então, a escalação sempre é incerta. O campeonato de Várzea de Porto Alegre é uma das iniciativas que ajudam a driblar a falta de estrutura do esporte amador e manter em campo a paixão pelo futebol. Nós temos um pouquinho fora, a vontade tem que igualar, pessoal. Nós temos, durante o ano todo, um contato direto com as ligas. São ligas independentes, formadas por líderes comunitários, que nos seus campos, nas suas comunidades, organizam os campeonatos. Aí, no segundo semestre, que é a etapa municipal, a gente organiza com essas equipes que foram classificadas na etapa classificatória, que é a etapa das ligas, e organiza o campeonato. Na verdade, é o lazer de muitas comunidades, é o único lazer que algumas comunidades têm. Mas, em alguns lugares de Porto Alegre, o futebol de Várzea tem enfrentado um adversário cada dia mais duro. A gente tem muitos líderes comunitários que vêm nos dizer que está difícil, que cada vez está mais difícil, que a situação está violenta nos jogos, e no entorno dos jogos. Então, eles vêm desistindo, vêm cansando de fazer esses jogos. O pessoal não está muito vindo pelas situações de guerra, essas coisas que as vilas estão tendo, e acaba prejudicando nós, que somos o bem. Mesmo assim, nessa disputa, o reforço principal continua sendo um encanto pelo esporte. O futebol de Várzea, para mim, na realidade, ele me traz a minha esperança, que quando eu jogava, me sentia adrenalina, que isso é o essencial. Porque o futebol é uma coisa magnífica. Noite de mais uma decisão do Inter na luta contra o rebaixamento. O Colorado enfrenta o Corinthians em São Paulo, precisando desesperadamente da vitória. O jogo começa às 8 horas da noite. Já o Grêmio goleou o América Mineiro com o time reserva, e agora só pensa na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético. Os reservas do Tricolor fizeram 3 a 0 nos mineiros, com tranquilidade, na tarde do domingo, na Arena. A vitória começou cedo. Logo aos 10 minutos, Negueba sofreu falta na direita. Iago levantou na área e Fred concluiu para o gol. Aos 24, depois do cruzamento de Wallace e Oliveira, Guilherme chutou, a bola sobrou para Negueba fazer o dele. Na segunda etapa, aos 19 minutos, o sul-africano Thai puxou o contra-ataque, tocou para Bolanhos, que desviou do goleiro e fechou o placar em 3 a 0. O Grêmio ocupa a sétima colocação, com 53 pontos, dois atrás do Botafogo, que fecha o grupo dos seis primeiros colocados, que vão disputar a Copa Libertadores. Agora o foco do Tricolor é todo na Copa do Brasil. Quarta tem em jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente, envia um e-mail para planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. O Lindóia Tênis Clube, através do esporte, pretende aumentar a competitividade em 2017. E são jovens atletas paraolímpicos do Projeto Esporte Mais, devido ao alto rendimento nas competições que estão provocando o clube. Para falar sobre isso, está aqui conosco, no estúdio, o vice-presidente de esporte, Rodrigo Hamilton dos Santos, que também é advogado e mestre em direitos humanos. Tudo bem, Rodrigo? Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Clarissa. Tudo bem? Rodrigo, quais são as mudanças do clube para que se encaminhe para esse novo projeto em 2017? Na verdade, o legado olímpico e paraolímpico foi muito importante. importante nesse sentido de aumentar essa ideia de inclusão social. E é o que o Esporte Mais faz. Nós estamos inseridos nesse contexto. O Esporte Mais é um projeto muito importante do Lindóia Tênis Clube. Tanto eu quanto o presidente Ribeiro gostamos muito desse projeto. E a ideia é, sim, retomar o nosso poder de competitividade pelo Esporte Mais, que é uma janela muito importante para isso. Sim. E quais as modalidades que serão reforçadas a partir desse reforço, desse foco voltado para a Paralimpíada? Na verdade, o Lindóia Tênis Clube tem uma lista de modalidades olímpicas, paralímpicas, individuais e coletivas. Nós temos judô, karatê, uma grade de lutas com judô, karatê, boxe, maitai, defesa pessoal feminina. Nós temos esportes coletivos como vôlei, basquete, handebol, futsal. Enfim, nós temos uma academia ainda. Os esportes aquáticos, natação, hidroginástica. Tem uma série de atividades bem interessantes. Uma lista bem grande de atividades para o nosso associado. No início, você falasse desse legado da Paralimpíada. Você acha que é a partir daí que se voltou mais o reconhecimento dos Paralímpicos de alto rendimento? Eu penso que o papel bonito que os atletas paralímpicos fizeram, chamando para si uma responsabilidade de dar destaque para essa modalidade, influenciou muito. Nós tivemos, por exemplo, o Daniel Dias participando ativamente da mídia nacional, inclusive do mercado publicitário. Uma pena que o mercado publicitário ainda não tenha essa abertura maior para os Paralímpicos. Eu volto a insistir, o esporte é o caminho da inclusão social e é o caminho de uma igualdade material, da promoção de igualdade material. Então, esses queridos atletas, eles proporcionam lições muito importantes para nós. E penso que sim, o legado paralímpico, especialmente pela participação bonita, pelo papel bonito que eles fizeram, tem essa função social de ampliar e de trazer luzes... Sim, e o Lendóia está atento a essa transformação. Estamos totalmente inseridos nesse contexto, essa é uma das políticas do clube, é da inclusão social. Existem outras formas de inclusão social, mas nós estamos totalmente inseridos. E a parceria com o Esporte Mais é um dos caminhos possíveis. Fala um pouquinho mais a respeito dessa parceria, quando é que isso começou? O foco são as piscinas, né, Rodrigo? Me corrija se eu estiver errada. É, o foco são os aquáticos, né? Essa parceria, ela vem já faz um certo tempo, uns três ou quatro anos, e começou com poucos atletas. Hoje nós temos a professora Fernanda com uma equipe com 13 atletas. Nós disponibilizamos horários para que eles treinem. Nós temos os nossos parceiros também envolvidos nisso. E é uma parceria que nos dá muita felicidade, é uma alegria ver esses paratletas em nível de alta competição e representando também Lendóia Tênis Clube. Eles sempre levam a bandeira do clube e isso nos deixa muito orgulhosos. Sempre que se fala em esporte, em qualquer atividade que possa promover a inclusão social, tem alguns subterfúgios ligados a custos, a investimento. Como é que é trabalhar com esse perfil, com esse público? É um investimento que tem um retorno? Vale a pena? Ou falta ainda essa compreensão da importância de estabelecer parcerias, de políticas públicas? Como é que tu avalia isso, Rodrigo? Sempre vale a pena. Esse é um caminho que sempre vale a pena. A nossa meta para 2017, como eu já disse, reforçar, ampliar estrategicamente essa parceria, nos engajando em outros projetos, fazendo inscrições, por exemplo, no Comitê Paralímpico Brasileiro e buscando patrocínio, buscando patrocínio com a iniciativa privada, é um caminho bem importante. Eu acho que pouco explorado ainda, penso que bem pouco explorado, mas bem importante, necessário, digo. Mas eu acho que essa Paralimpíada desse ano, mais do que nunca, foi um divisor de águas acontecer aqui no Brasil. Foi, e assim, o rendimento deles, a dedicação, o envolvimento dos para-atletas com o público, esse foi um legado muito bonito. Mobilizou, sensibilizou. Sensibilizou. Foi muito importante, muito importante a participação dele. Parabéns pela iniciativa do Lindói Tênis Clube, né? E essa parceria com o Esporte Mais, desejamos sucesso nessa jornada que segue, porque ela já acontece e vai ser aprimorada. Cada vez mais forte. Muito obrigada, então, Rodrigo. Eu te agradeço. E a gente fica por aqui. E lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Uma boa tarde e até amanhã. Plano de Jogo. Apoio cultural SESC. A força do sistema FEComércio ao seu lado. Apoio cultural SESC. Apoio cultural SESC. Apoio cultural SESC. Apoio cultural SESC. Obrigado.